Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o Interior Acontece. O governo do estado informou que acionou a Light, concessionária de energia elétrica que cuida da maior parte do estado do Rio. A sanção se deve ao alto número de reclamações registradas pelos usuários nas plataformas voltadas à defesa do consumidor como o Procon. A queixa principal é a demora no restabelecimento do serviço quando há quedas na energia elétrica. O problema acontece principalmente em cidades da região metropolitana e também em Itaguaí, Volta Redonda e Vassouras. Carnaval chegando e enquatiz os blocos interessados em fazer parte da festa já podem se credenciar. O cadastro cultural do município está aberto até sexta-feira, amanhã, dia 26. E somente os blocos de rua que se inscreverem vão poder desfilar. Basta procurar a Secretaria Municipal de Cultura no prédio da Prefeitura. Agora a previsão do tempo, porque continua o alerta para altos volumes acumulados de chuva em boa parte do interior do estado. As temperaturas seguem baixas e ventos fortes de até 60 km por hora podem ser registrados em algumas cidades. Vamos então aqui ao telão. Em Piraí amanhã teremos oscilação dos 18 aos 26 graus. Em Teresópolis máxima de 24, mínima de 17. E em Rio das Ostras variação dos 22 aos 27 graus. Por hoje é só, boa noite a todos, bom descanso. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho